Amami, Dhamvan, Tarimadi Devam Namaste Muito bem, então, como comentei antes do intervalo, eu acho que vale a pena a gente, agora que a gente falou um pouco sobre Pranayama e Kapapitivata, vou falar um pouco sobre estilos de escolas, entendimentos, versões de Yoga em relação a Kapapitivata. Sem querer dizer que a versão A ou B vai ser melhor para todo mundo, respectivamente de qualquer coisa. Então, para a pessoa que tem um Kappa significativo, fazer uma prática mais intensa de Yoga Asana, tipo um Ashtanga, tipo um Birkram, aquele que faz Nassau, um Vinyasa, dependendo do professor e tal, Power Yoga. Essas coisas são aceitáveis para um corpo Kappa fazer? São. Mas, tem que ver se aquilo dali a pessoa já tem suficientemente conduta, sátvica, para aquilo dali ter um bom resultado. Senão a pessoa vai estar ali só se matando durante três meses, porque o terapeuta ayurvédico, sem noção, falou para ele que ele tinha que fazer esse tipo de coisa, e ele foi lá, se esforçou e depois, não deu conta, ok? Uma coisa assim que não é Yoga, mas tem alguma chance de um Kappa aderir, é uma capoeira angola. No sentido de que aquilo dali tem uma música, tem um mexido e tal. Vai acabar o Kavinha, por aquela coisa não ser tão intensa e tão drástica, dando um jeito da pessoa continuar seguindo. Seria muito melhor para um Pitta fazer? Seria, mas entenda. Existe a teoria, existe a prática. Na teoria pode funcionar, na prática tem adesão, ok? Então, essa prática de Yoga do Kappa pode ser feita quatro da manhã, de Yoga Asuna? Pode, porque ele tem Kappa para isso, ok? Mas talvez o corpo dele tenha muito muco também. E aí, toda a parte de Pranayama que a gente conversou antes, também vai ter um valor para o Pranayama, antes do Yoga Asuna, derreter o Kappa e fazer com que ele esteja funcional para fazer o Asuna, ok? Porque o Kappa pode estar altamente desfuncional para começar uma prática de Asuna, porque ele tem muito muco no sistema, dá licença. Obrigado. Ok? Práticas de manutenção, não são tanto que um Kappa vai tender a precisar, são mais práticas de flow, ok? Então, eu particularmente acho que um viniá sozinho, sem muito lero-lero, sabe? Tipo, aquilo dali faz o Surya Namaskara e tal, a pessoa está mantendo uma atividade cardiovascular dentro da prática de Yoga. Gente, uma bela de uma remada faz muito bem para um Kappa. No sentido de que, na média, os Kappas não vão estar querendo fazer uma quantidade de atividade física imensa. Eles vão estar querendo fazer aquela uma hora que o doutor falou que se ele não fizer, ele vai estar pré-diabético, ou qualquer coisa que seja. Ele não faz atividade física na média por gostar da coisa. A gente tem que levar isso em consideração. Ok? É uma atividade física que três vezes por semana, quatro vezes por semana, cinco vezes, nossa, cinco vezes por semana, que espetáculo e tal, ele faz ali e está insatisfeito. Ok? Está com o corpo saudável, não está ganhando peso demais e etc. Mas, Kappas também podem machucar as articulações. Então, não é só porque é Kappa que não vai ter um punho luchado ou qualquer coisa do gênero. Ok? Muitas vezes, esses Kappas, quando vão começar a aula de Ashtanga ou o que seja, estão com sobrepeso. Ok? E uma prática de Hatha Yoga, para um Kappa, pode funcionar, mas aí pode dormir na prática também. No sentido de relaxar e etc. Certo? Então, a gente estava conversando sobre a escola do Sul, que tem aqui no Brasil também, que tem Shivananda. Shivananda é um greco meio doido, mas para o Kappa funciona super bem. Faz umas invertidas logo no início e tal. Tem alguns momentos ali que o negócio dá umas porradas no sistema, mas não é aquele negócio alucinado que os pitas adoram. Ok? Mas, por exemplo, você dá um Shivananda para uma pessoa mais Vata fazer, não vai ter corpo para aguentar aquilo. Entendeu? Porque aquilo dali requer uma musculatura muito bem elaborada. A estrutura do Vata, muitas vezes, está muito solta para aquilo. Entendeu? Bom, então, Kundalini Yoga, que também é uma coisa bastante cheia de respiração. É sentado? É sentado. Mas, cara, aquilo dali aumenta bastante. Não é todo o tempo sentado, eu sei. Mas é uma prática que um Kappa pode fazer e não se prejudicar. Ok? Na média, vocês vão ver a galera Vata Pitta fazendo Kundalini Yoga. E o que você vai ver? Na média, se estrepando. Entendeu? Depois de um tempo, dá umas sortadas. Gente, a quantidade de gente que dá sortada com Kundalini Yoga é razoável. Ok? Então, a Kundalini, ela precisa de um Kappa para ser elaborado. E os Kappa, digamos, naturalmente já tem isso. É uma das coisas que pode dar uma enganada no Kappa. Aí você diz, não, você vai ficar o maior tempo sentado e você está vendo lá teu nariz pegando fogo. Ok? Porque também é uma solução. Tá. Agora para a Pitta. Os Pitta vão adorar esses Power Yoga, esses Ashtanga Yoga. Até Birkran Yoga, Pitta doido, vai adorar. Assim, a chance de um Birkran Yoga funcionar para um Pitta é baixo, mas já vi funcionar para a Pitta também. Depende muito de que horas a gente estava falando. Então, assim, uma prática de Yoga fisicamente intensa às seis da manhã para o Pitta é uma coisa. A mesma prática de Ashtanga, Power ou qualquer coisa que seja às dez da manhã, nove da manhã, uma da tarde, sem almoçar. Deixa eu continuar a risada aqui um pouquinho. Não vai dar certo. Ok? Sabe aquelas risadas lá do... Tinha o Dick, aquele Dick Vigarista e tinha o cachorro. Sai aquela risada assim. Mano, Pitta fazendo atividade física na hora do almoço, a chance de dar errado é alta. Muddley. Ok, obrigada. Então, Pitta, teoricamente, iria se beneficiar de um Iengar, de um alongamento, assim e tal, mas aí, muitas vezes, esses pitas são muito ferrenhos no alinhamento e tem uma vírgula de 0,1 de arco imperfeito. Aí, fala, não, porque eu estou fazendo aqui e eu vejo que a minha... Essa pessoa não tem coluna. Tem C3, tem L4, ela não tem coluna, sabe? Ela fala, não, porque o orbital do não sei o quê, a pessoa tem, tipo, toda uma espaçonave na coluna dela, querendo ser ajustada com o... Desculpa, gente, o nome do cara é Yengar. Ah, Yengar foi o pessoal dos Estados Unidos que não sabe ler I, enquanto I, enquanto I. Mas o nome do cara é Yengar. Ok? Nota de rodapé. Passado. Práticas muito perfeccionistas, tem que tomar cuidado com o espírita doido, principalmente se tiver um perfil ketuniano, assim, que vai ficar ali querendo fazer o negócio de uma forma muito obsessiva. Ok? A melhor prática de yoga para o pita, na média, é um rata yoga. Chato. Sem muitos desafios. Sem muitas manobras para arrebentar teu joelho, cotovelo, tornozelo, pescoço, lombar. Cara, o pita pode arrebentar até a sobrancelha, se eu deixar. Então, uma prática de rata yoga que tenha um grau de exigência no corpo, mas que não trabalhe só um conjunto de articulação, é relativamente importante. Por que que acontece no ashtanga e etc. da vida? Quando a série é muito fixa, a chance do pita ir progressivamente machucando aquele joelho, machucando aquele cotovelo, machucando aquele pescoço e tal, ou ombro, vai assim, na média. Isso acontecer. O que não falta, gente, é num... Você vai lá num chala de ashtanga, todo mundo pita na média, e pergunta, quem nunca machucou o joelho? Aí, fica só para um esporte. Quem nunca machucou o ombro? Aí, só para outro esporte. Quem nunca machucou a lombar? Aí, pronto, acabou. Não tem ninguém ali que nunca se machucou. É claro que isso é uma caracterização meio radical, gente, mas pega o global da coisa e vê que faz algum sentido. Ok? Então, a não ser que a pessoa já tenha um certo grau de sátua, né, de bom senso, fazer... O que mais a gente vê, gente, é tipo um cara que fazia ginástica olímpica, e fala, não, agora eu vou fazer ashtanga, sabe? Tipo, você pega umas pessoas, assim, que querem transformar aquilo em acrobacia. Ok? Acroyoga, gente, é até relativamente bom para os pitas. Não sei se vocês já viram essa modalidade, ela não é clássica, mas vai que seja. Faz bastante força e etc. Mas é sempre essa questão. O yoga dos pitas, na média, no ocidente, vai ter uma tendência a um hipercontorcionismo e machucar as articulações. E uma baixa tonificação das articulações, que é o que o pitas, na média, vai mais precisar. Porque, de resto, gente, anja nada, corre, escala, pula de paraquedas, rouba o paraquedas do outro que nem uma gaiva. Faz le parkour. Entendeu? Então, assim, atividade de yoga para o pitas muito deveria ser... Por exemplo, o kayo-choga é uma boa técnica também de pilates, coisa que fortaleça a articulação, gente. O pitas, na média, precisa mais fortalecer a articulação do que esse contorcionista. Ok? Um pouco de alongamento para o pitas é bom, mas muito arrebenta ele. Quem não tem bom senso? É o próprio pitas aqui. que fez a estanga hoje de manhã, vos fala com, assim, joelho arrebentado fazendo a estanga. Ok? E aqui, gente, eu me considero uma pessoa com um alto grau de consciência corporal. Mas, ainda assim, gente, o chip do pitas não é muito sensato, não. Não, só mais um pouco. Já era. Então, coisas tipo Kundalini Yoga, coisas que esquentam muito o sistema. Na média, a gente tem que falar karma com karma para o pitas. Ok? Porque a tendência dele vai ser superaquecer o sistema e fritar a coisa achando que está purificando. Que está, tipo, evoluindo espiritualmente. Viu a luz? Pá! Teve o AVC. Então, assim, menos, menos, meu filho, menos, na média, é o que a gente precisa para o excesso de metas que o pitas vai trazer para aquele ambiente no estado rajásico. Vai lá. Gente, no estado sático, qualquer vata pitikapa pode fazer qualquer prática de yoga, entenda. Mas a gente está lidando, assim, de uma forma mais geral. Então, um pitas fazer uns dois, três anos de rata yoga, entender o que significa postura yógica, antes de ir para um ashtanga, antes de ir para um yengar, antes de ir para outras práticas que são mais potencialmente intensivas, é sensato. Para você desenvolver sensatez no pitas. Que é o que ele menos tem no sentido de saber noção de limite e autorrespeito e etc. Ok? Ok? Vata. Vata, muitas vezes, vai querer fazer umas coisas que são muito saltitantes. A crioga, não. Ah, não! Não! Ah, não! Ok? Tipo, essas coisas que você fica muito de cabeça para baixo, perna para o ar e fica lá. Até, gente, muita gente defende que o yenga é uma excelente escola para o vata. Eu falo, olha, se o professor for bom, vai funcionar. Mas, se o professor for ruim, a estrutura anatômica de uma pessoa mais vata é muito frouxa. Ah, não! Mas, porque a gente faz cheio de propis, etc. Mas, a gente já teve essa discussão, né? Muitas vezes, aquele propis vai fazer a pessoa querer ir além do que ela... Eu, particularmente, eu sou de uma escola no propis. No sentido de que, quanto mais você usar o corpo da pessoa para ela se fortalecer, ela vai ir muito menos. Mas, vai. O propis, para mim, já é uma forma de você querer que a pessoa vá em um lugar que ela não tem corpo para ir. Então, assim, não é que eu sou absolutamente contra, mas a minha postura é do tipo, vá menos. Vá menos. Vá menos. Menos é mais. Quanto menos você vai, menos você se machuca. Só que as pessoas querem ter um resultado em três semanas. Não, eu quero ter um resultado em três anos ou três décadas. Isso é da minha personalidade. Só um segundinho, Adriano. Então, assim, não é que eu acho que usar propis e equipamentos e fitas e essas coisas seja errado. Veja bem. Mas, eu acho que isso corre um risco da pessoa não ter maturidade para brincar com aquele brinquedo. Entendeu? E aí, ela fazer um uso errado daquilo. Não é que aquilo seja errado, mas é o uso errado daquilo. Aí, você pode falar, mas a pessoa pode fazer um uso errado do corpo. Então, pode. Você pode fazer um uso errado. Então, as práticas de asanas do Vata, elas devem ser coisas que focam muito mais na permanência e no fortalecimento dos tendões. É apenas depois de fortalecer os tendões que o Vata pode fazer a musculatura crescer. Se você vai fazer uma musculatura crescer em umas articulações frouxas, existe uma chance grande dessa pessoa hiperestender. E o processo de hiperestensão no Vata acontece porque ele não tem tendão amarrando a jossa do sistema articular. Ok? Aí, vai fazer aqueles backbend, não sei o que. Quando você vê, ai, não sei o que, eu acho que o ET me abduziu, não sei o que. Não, gente. Você está com a tua coluna hiperesticada. Entendeu? Então, uma pessoa Vata que não está, vai e não volta. Trava. Isso aí. Exato. As costas, então, beleza. Quer, assim, ver o problema de Vata praticando Yoga Asana, na média vai dar nas costas, lombar, cervical, etc. É muito comum. Assim como os pitas vão arrebentar a cotovelo, arrebentar a punha, arrebentar a joelho. Tornozelo, nem tanto. Acaba arrebentando um pouco o pescoço também. Mas, entenda, o meu entendimento sobre Vata é, todas as pessoas com Vata mais significativo, isso vale para todo mundo, mas especialmente para a galera do Vata, tinha que fazer uns 15, 30 minutos de Pavanamoktasana antes de começar a fazer prática de Yoga Asana. Como eu cheguei no Yoga depois de Tai Chi e Aikido, eu olho essa estreca e falo, cadê as suas articulações, mano? Você não aquece essa jossa antes de fazer Yoga não, cacete? E a maior parte das vezes o que eu vejo é não. As pessoas acham que pode simplesmente fazer um e começar a fazer uns negócios esquisitos, entendeu? Mas as articulações não estão prontas para isso, ok? Eu acho que antigamente quem praticava Yoga Asana, no sentido Rata Yoga da coisa, tinha articulações saudáveis, tinha um estilo de vida que não ficava essa batice toda nas articulações e foram replicando aí para o ocidental, que não senta no chão, que não agacha, que tem um monte de problema, ok? Então, a meu ver... Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Tchau! Um Namo Bhagavate Vasudevaya Dhamvantaraya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Tchau!